Olá pessoal, dessa vez mostrando desde o início da nossa expedição, saindo aqui da Amapá e direcção ao Alto Jari. Alto Jari fica no estado da Amapá, mas só que agora a gente vai fazer a travessia para Monte Dourado, olha. Aqui é onde a gente vai pegar a balsa para atravessar para Monte Dourado, depois seguir viagem e retornar para o Rio Jari. Essa aqui é a nossa travessia para Monte Dourado. A gente está em duas caminhonetes aqui, olha. Bora, Rogério. Aqui é onde a galera começa já a entrar na balsa. Depois que ficar todo mundo acomodado aqui na balsa, a gente vai fazer a travessia para Monte Dourado. Pará, Amapá. E a travessia é aqui, olha. Nessa balsa aqui. A gente vai passar todas essas montanhas aí pela estrada e vai retornar para esse rio aqui, que faz parte do Amapá, Jari, já acima das cachoeiras. Aí pessoal, finalizando a travessia aqui, chegando já em terras paraenses, Monte Dourado. Agora é o momento que os carros vão começar a sair aqui, olha. Todo mundo já ligando o carro, alguns já com carros ligados, já com carros ligados, três do lado de Laranjal. E agora a gente vai sair aqui e temras paraenses, Monte Dourado. Os carros começando a sair. O nosso primeiro saindo lá do outro lado, olha. E o outro aqui que está o meu caiaque. Dessa vez com o Hunter Fish Up, meu amigo. Subiu o alto de ar e com o Hunter Fish Up. Está pensando que, olha, saindo aqui a S10, agora acompanhando aqui. Monte Dourado, Tascador Criativo e Monte Dourado. Bora dar uma corrida aqui, tem que sair junto com as motos. Monte Dourado, Tascador Criativo e Terra de Paraenses. Aí, olha. Rola de Monte Dourado. Tudo pronto aí, Rogério? Tudo pronto. Já em terras paraenses, Monte Dourado. Atrás do gigante. Bora e bora. Tudo certo aí, Tiago? Tudo certo aí, preparado. Vamos lá. E aí, Zé Márcio? Vamos lá dos bitelos. Bora seguir em viagem. Vamos lá. Vem. Falou. Vem. 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 E aí, pessoal, aqui esse é o momento que a gente vai passar por cima da linha ferroviária aqui, olha. Onde passa o trem, passava pelo menos, né? Hoje não passa mais. Pessoal, o Tiago está vindo pela primeira vez e perguntou, Filipe, tu sabe para onde tu está indo? Eu falei, olha, calma, calma, que a minha memória a longo prazo é melhor que a curto prazo. Vem uma vez no ano aqui, dificilmente vão me perder. Até chegar a primeira bifurcação, olha. E aí, para onde é que a gente vai? É, peraí, peraí. Segue viagem. Segue viagem. Pode seguir reto. Convicção. Sem medo. Confia em mim? Confia em mim, Tiago? Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar em silêncio. Pode seguir, pode seguir que eu lembro desse pasto aqui. Tinha ano passado dois gatos brancos aqui, um búfalo e mais três bezerros aqui. Está perdido? Não. A gente está te seguindo. Estou seguindo. Olha, a próxima bifurcação a gente vai para a esquerda, tu vai para a direita aí. Vai dar mais chance de a gente acertar o caminho. Foi de bola. Depois de... Como é que a gente estava caçando? Depois de encontros e desencontros, a gente encontrou aqui o nosso proeiro. Olha o colo. E aí, colo? Nunca fiquei tão feliz de te ver, colo, porque a gente estava perdido já fazia tempo aí, olha. Aí falamos, eu errei a minha na viagem para a direita. Até que vi, a gente encontrou. A gente está no caminho certo, a gente encontrou o nosso proeiro e agora a gente vai seguir viagem. A gente... Ainda está cedo, né? Ainda está cedo, a gente está no horário. Tu vem andando de lá, colo? É. Fala, meu amigo Leandro! Eu nunca fiquei tão feliz de ver o colo na minha vida, que a gente já estava perdido na estrada já. Leandro, que subiu aí com a gente ano passado, vai subir esse ano de novo, né, Leandro? E a expectativa? Rio desceu, né? Boa, está top. Aí, pessoal, a gente acabou de chegar aqui na beira do rio, os carros a gente vai estacionar aqui e a expedição está só começando, só começando, só começando. Aqui é o terreno que a gente deixa os carros, né, aqui no porto. Daqui a gente vai subir e aí a gente vai chegar na Itacará, onde vocês vão conhecer uma cachoeira bem grande, onde provavelmente a gente não vai conseguir subir no batelão e a gente vai subir no Jirico. Jirico, o dentro da floresta, no caminho das onças, e aí? Tudo certo. Tudo certo? Agora começa de verdade. Agora que começa de verdade a aventura. Pessoal, Leandro, acabou de falar aqui que ano passado saiu um tucularé de 76. Será que é nessa expedição aqui que a gente vai bater esse recorde? Pode ser. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Os vinhos também pegaram uma traíra bonita lá de 8 kg. Ah, não. Tudo é possível. O Leandro está falando aqui que morreu uma pessoa aqui no rio ontem. O que foi que aconteceu, Leandro? É, com a traia, ele montou em cima da pedra na cachoeira e ela virou. Caramba. Seis pessoas, mano, com a traia de seis metros. Que cachoeira? Olha no Sandoval aqui perto da cara. Nossa. Caramba, ele montou de noite. De dia. De dia? É porque ele nunca pilotou no rio. Nunca pilotou no rio. Aí dele pular para o lado ali onde é o canal. Só uma pessoa morreu. É, está desaparecido. O menino disse que... Uma pessoa só está sumida. É, só uma. Era seis, cinco. Parecia, faltou um. Então, se tiver, pode ser até que esteja boiando aí. É isso. É que foi ontem, né? Foi ontem, foi entre de manhã e de tarde ou de noite. Eu acho que eram mais dez horas. Ei, ei. Não é uma história boa para assustar quem está vindo pela primeira vez, hein? Principalmente porque não sabe nadar, né? Todo mundo feliz, contente, sorridente. Aí o Leandro vem agora, pessoal. Isso é sério, realmente. Brincadeiras à parte. Todo cuidado é pouco no rio. E realmente corre o risco de a gente achar até o corpo boiando se realmente ele morreu. Porque ele está sumido de ontem até hoje. Eram seis pessoas na embarcação. E uma pessoa está desaparecida. E foi de dia. Subiram lá na pedra. Nosso batelão aqui, pessoal. O Leandro está trazendo aqui. A gente já colocou o carro aqui para poder descarregar aqui. Já quase terminando de colocar tudo que estava nas caminhonetes aqui, olha. No batelão. Aquele ali é o batelão que a gente vai iniciar a viagem. Em direção ao Itacará. O local a gente não consegue subir de batelão. Porque a cachoeira é muito grande. E a gente vai entrar pela floresta de Jirico. Vocês vão acompanhar a gente. Acompanhe ele aí. Viciando a aventura, o céu é o limite. Tudo certo? Olha aí. Vamos lá, filhão. O céu é o limite, né? Isso. O céu é o limite. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Até o final. Até o final. Tamo junto. Junto. Acabamos de ligar o motor. Leandro já está ali, olha. Proeiro. Nosso cozinheiro. Tiago Matos. Seu Val aqui. Tá bom aí, Seu Val? Ótimo. Iniciando a subida do Rio. Daqui a pouco a gente está no Itacará. Tamo junto. Aí pessoal, os pedidos são apenas começando. A aventura de sobra. Vocês vão acompanhar aí. Nosso piloteiro acabou de falar. E tem uma outra equipe que subiu o Rio. Junto com uma equipe do Globo Repórter. Que eles estão atrás da maior árvore do Brasil. Eles estão atrás de um santuário de angeli vermelho. Pode ser que a gente encontre eles. Porque eles já estão no Rio há bastante tempo. E no retorno pode ser que a gente encontre com eles. Se a gente encontrar, a gente vai registrar aí pra vocês. Aquele que fazia o Globo Repórter. Como é o nome dele? Como é que ele falava? Agora, no Globo Repórter. Expedição em busca? Do gigante. A maior árvore do Brasil. Fala. Angeli vermelho. Vermelho. Depois dos comerciais. Pescador criativo. Um alto, Jair. É, agora parece um hipopótomo aquilo ali, Leandro. Passa aí. Olha. Olha a onça. Ah, isso aqui é um metal, olha. Olhando de longe, parece uma bosta gigante. Cuidado, cuidado. Cuidado com a onça. Já viram onça aqui, já? Já? Então vai lá primeiro, Selval, depois eu vou. Dá uma urinada. Quando seca mais, já é desse. Você já faz só vir pegar do Andes aí. É mesmo, é? Caramba. Onça brinca de pira aqui. Tá com barulho pro mesmo mar? Corredeira, corre. Corredeira. Segura, segura. Pressão, pressão, pressão. Segura, segura. Segura, segura, segura. Parou de meio, parou de meio. Pressão, pressão. E aí, pessoal, foi aqui que alagou ontem o patelão. Seis pessoas, uma tá desaparecida ainda. Haja pressão. Agora. Tomou banho, tomou banho. Acabou de chegar no local onde a gente vai descer, né? Todo o nosso material pra subir no Jirico. E aqui tá a embarcação que naufragou ontem. Já pegaram de lá do fundo, já, Conor? Acho que ela boiou que pode ser sarboia. Boiou? Boiou. Foi essa aqui, ó. Naufragou ontem. Tinha seis dentro. Cinco, cinco já apareceram, né, Leandro? Só um. Um tá desaparecido, né? Olha a sorte. Olha a sorte do pescador criativo. Olha ali, Leandro. Olha onde eu deixei a minha segunda câmera ali. Olha onde eu deixei a minha segunda câmera aí. Olha onde o Jirico parou. Olha o pneu. E olha a minha GoPro. Só é uma GoPro Hero 10 Black. Olha. Aí tem sorte, hein? Caramba, ia virar só um porco. Ia virar só um porco, ó. Tive sorte, 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 sorte. Aí, pessoal, esse aqui é o Jirico. É o Jirico que a gente vai atravessar nossas coisas agora pra parte de cima da cachoeira, porque não dá pra subir aquela cachoeira de barco. Vai dar certo, povo. Faz acerto? Fica tranquilo aí, cabra aí, João. Via Aventura. Fazendo arte. E aí, João? Isso não tem velocidade. É só menos vagar. Bora, pode ir, pode ir. E aí, João? 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 A lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Me cortei também, olha. Está muito feio ou não? Não, está sangue, mas um pouco foi. Segue a viagem. Ali não dá não, está louco? Para ninguém descer. Aí pessoal, o Jirico está indo lá na frente, resolvi descer, me machuquei mesmo. Já que eu vi só um bagulho. Está eu aqui, o Thiago e o Rogério atrás. Se a moça aparecer, Thiago, só tem que se preocupar em quê? Só tem que se preocupar em correr mais do que o Felipe e o Rogério, só isso. Bacana, hein? Enfim. Chegamos acima da Cachoeira Itacará. Como eu falei, uma cachoeira que não sobe de bateirão. A gente tem que subir de Jirico. Um pequeno acidente no meio do percurso, me machuquei, mas já está tudo bem. E dá um close aí na parte de cima da Cachoeira. A partir daqui a gente vai pegar outro batelão aqui, que já está nos esperando. O Jirico ainda vai ter que fazer uma outra viagem lá para pegar o restante das nossas coisas. Motor, gasolina e o restante que ficou por lá. Meu caiaque, meu caiaque está por lá. E o Jirico está vindo aí atrás. Dá um close. Nosso crueiro acabou de chegar com a nossa segunda embarcação. Já na parte de cima aqui da Cachoeira. Primeira vez que a gente vai usar isso aí, né? Eu nunca andei, a não ser que tenha sido pintada. Já tirou tudo, quase tudo. Mas o Bembrás é precioso. Está aqui, ó. Eu vou ver como é que elas estão. A Cachoeira. Paveja. Mão. Tchau, tchau, tchau. Pneja. Mão. Pneja. Se inscreva no canal. 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 Regulando a carretilha e meu caiaque chegando ali. Olha, na segunda remessa do Jirico. É 18 quilos só. Se inscreva no canal. Com a palavra tem poder. É, tucularé. Joga lá, joga outro lá. É um tucularé grande, hein? Olha o tamanho desse trairão. Olha o tucularé grande, né? Olha o tucularé grande. Pronto, tá seguro. Tá seguro, meu amigo. Olha, pra inaugurar o primeiro da expedição, meu amigo. Show de bola. Tem um gigante aqui. E aí, já passou pra fora. E aí, já passou pra fora. E aí, já passou pra fora. E aí, já passou pra fora.